E daqui a pouquinho o Bambam vai dizer uma bomba, bomba, bomba sobre o reality show Messi Luciano, pessoal do Paraná, daqui a pouco tamo junto, valeu Timotinho Quem quiser contratar DJ Kleber Bambam, entra no meu site KleberBambam.com.br Dá o microfone, corta o microfone, dá uma surra nele por mim aí, vamos nessa Atenção, Hábito Carlos Adriano de Paula Oi, 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 uau Muito, muito, senhoras e senhores, o vencedor é o ontem Vai lá pro seu lugar, parabéns, parabéns, tô muito orgulhoso de você Cumprimento os seus colegas, nós somos nós, agora vai ficar insuportável Vai dobrar o cachê Mas se o Bambam achou que ele veio aqui só pra fazer essa brincadeira, ele tá enganado Porque ele vai ser, sim, desafiado Tá pensando que eu ia trazer um árbitro internacional de guerra de braço aqui De luta de braço pra brincar com... Ele tá pensando... ele pensa... Ele ganhou muito dinheiro aqui, por isso que eu não vou arriscar ainda Mas olha, pra desafiar o Bambam Vamos receber o ex-campeão brasileiro e paulista Márcio Moreira Que bom te receber aqui, muito obrigado pelo teu espírito esportivo Você conhece já o Bambam? Eu conheço, ele é o braço de boludo de braço Ele disse que pra mim é tudo fichinha Ele é muito bom Ele é bom? Não, mas você não vai chegar aqui perdendo, né? Ah, ele é um menino bom, né? Mas nós vamos derrubar aquilo ali Tem futuro, tem futuro Você tem que derrubar, senão vai ficar caro Márcio, o negócio é o seguinte Se você não derrubar, o cara vai começar a ficar caro Aí nem vem mais Será? Eu acho Toma posição, vamos lá Boa sorte pra você Atenção, Brasil Pode tirar tudo aqui Isso, me ajuda aqui Calma Agora você me colocou Agora, agora eu quero ver Você ia pro Paraná hoje Hoje você vai ter que engessar o braço Atenção Hábito da Federação O Brasil está ligado Carlos Adriano de Paula, quando quiser Márcio Moreira, atenção Começou Começou, Brasil Bambam tenta esquivar Tenta a puxada de braço Uma puxada rápida pra finalizar Parece que a munheca dele já está Já não pegou bem Já não pegou bem Já não está muito feliz Já não está muito feliz Atenção, Brasil O que é que está acontecendo? Parou? Hábito Hã? Escapou Quando escapou É bom pra quem está perdendo, né? Isso Peraí, você não prefere tirar o anel, Bambam? Vai Agora vai Atenção, Brasil Calma, calma Carlos Adriano de Paula É árbitro da Federação Paulista É a luta de braço Vai E foi dada na cara agora Bambam contra o ex-brasileiro O de novo O que foi? O que foi? O que foi? O que aconteceu? Ele falou que o anel doeu Agora ele quer jogar Você quer tirar o anel? Tira o anel Agora eu acho que você tem que parar de me enrolar E de enrolar o brasileiro Estão fazendo tudo o que você pediu O que é isso? O que é isso? O que faz aí? O braço esquerdo tem que mudar a posição da mesa Mas quem é bom no direito é bom no esquerdo também? Às vezes Você é? Não Ih Ih Aí, ó Olha a minha pô Peraí, peraí Calma, calma Sai daí Não adianta você Calma, vamos conversar ainda aqui Você não quer tirar o relógio? Não, agora vai Agora vai aonde? Agora vai Vai pra onde? Vou pra vitória Vai que vai pra vir Vai que vai Nós nascemos pra ser campeão Aê, eu gostei dessa conversa Márcio Moreira contra Bambam Bambam se esquivou três vezes Parece que não dá Não dá Como chama isso aqui? Essa pegada? Como chama essa pegada? Como chama essa pegada? Aí ele tá no cruzado No cruzado? Tá Atenção Já no cruzado Tá solto Aí tá no cruzado? Aí até acabou Vitória do nosso Márcio Moreira Você não vai falar que você não vai falar que você não vai parar Mas quem aprende a andar de bicicleta não cai nunca Ah, mas é assim mesmo? Hoje eu sou o presidente da Federação Paulista do Outro Braço Eu ia falar depois, mas... Hã? Eu pergunte se eu fui bem pra ele Ele foi... Não, esse negócio de soltar a mãozinha assim... Não, tem o dom Mas ficou meio... O pedido é bom, tem uma mão forte Mas ficou meio... Não Esse negócio de soltar a mãozinha assim Ficou meio esquisitinho assim De soltar assim Mas às vezes a gente faz de bobo pra comer o culto com o ver Que é isso? Olha, a Federação continua atuando A Federação está de parabéns Virou um dos grandes esportes do Brasil E a gente convida quem quiser praticar o esporte Tá lá a nossa Federação No site www.fplb.com.br FPLB Federação Paulista do Outro Braço São as iniciais E o Bambam está convidado a voltar No próximo campeonato que tiver Fazer uma matéria lá com ele E ele tem o dom Hã? Eu fui uma vez Eu nunca treinei, né? Eu fui uma vez e peguei em terceiro lugar Eu falei, vou... É, mas... Deu uma forcinha, dá pra ir, né? Tá aí A gente vai desafiar ele mais uma vez Obrigado mais uma vez, presidente Meu árbitro Deus abençoe Obrigado Sensacional Vamos aplaudir, pessoal Volta lá pro teu banquinho Volta pro teu banquinho Deixa eu voltar pra quem agora aqui Tô esperando a diretora falar Não fala o que eu vou fazer Então tudo bem O Guinho Número, mete aí 4, 7, 8, 9 ou 10? Número 8 Número 8 Toma, Bambam O Hugo vai te perguntar sobre... O que é isso aqui, Hugo? Bambam, eu quero te fazer uma pergunta É... Você... Você quer fazer mesmo uma pergunta pra mim? Vai, vai Vai, você vem aqui, ó Pra dançar uma pergunta Vai, vai, vai Passa Você aprontava muito quando você era criança? O que que você aprontava? E o que que acontecia depois disso? Eu? Aquela ali, eu acho que o Pedro... É você, vamos lá Ali, ali, quando eu passei aquela foto ali É uma imagem bacana É Porque eu não... As pessoas me veem assim Pô, o cara é playboy hoje Tem carrão, motão Mas eu tenho uma história Eu já fui segurança Fui panflete Entregar papelzinho Fui garçom Então, quer dizer Quando eu era criança Você ainda tem um carrão, é? Oi? Você ainda tem um carrão, é? É Uma frotinha lá, né, pai? Ah, é Quando eu fui não era um Era uma frota, né? Você não viu outra, não? O que saiu, não? Não Então... Conta aí o que saiu Então eu comprei um carrinho E saiu aí na imprensa Eu particularmente Nem gosto de expor Às vezes as coisas que eu tenho Porque Tipo assim, parece prepotência Mas às vezes é interessante você expor Para as pessoas que estão querendo Ter alguma coisa na vida Ver que consegue Quem saiu do nada Falar que batalhando, trabalhando Correndo atrás do objetivo Você alcança Daqui a pouco tem a prova disso aqui no palco É isso aí Daqui a pouquinho Vamos lá, vamos lá Eu, quando eu era criança Eu era levado Sempre fui, pô E ele perguntou o quê? Sempre fui Você era levado Que eu fazia as bagunças Tu fazia Eu não gostava de escola Nunca Você não gostava de escola? Minha mãe Até mandar um beijo para minha mãe Mãe Sueli O pessoal de Campinas Um beijão Minha mãe falava assim Minha mãe falava assim para mim Filho, você tem que estudar Você tem que ser igual aos seus primos Ser advogado Não sei o quê Foi hoje, né? Graças a Deus O sol nasce para todos Mas brilha para alguns Gostou dessa, pai? Adorei É Eu mudei, pai Aquela época nossa Verdade Hoje está mais tranquilo O bambam que participou do Big Brother 13 Saiu E depois da saída do Big Brother Pela primeira vez na televisão Ele aparece Se reaparece Para contar Para sorrir Para voltar a ser E falar que saiu Para ser o bambam do Brasil E não só o bambam do Big Brother Que poderia levar a pancada É isso aí Acho que eu tenho uma história Como você tem também E a gente faz parte desse livro todo Dessa história da vida Você ficou com medo da imprensa? Por isso você saiu? Não Por causa das críticas? Também, também A imprensa castiga você? A imprensa? É, eles castigam um pouquinho Mas a gente vai e volta A gente dá uma bananinha para eles O mercado é assim, meu artístico Mas é bacana Eu gosto Tá certo Me divirto É o Gustavo Não é a menininha não? Agora é a menininha É o Gustavo Eles tiraram no João Kenpo Para ver quem era Pulou, pulou Agora é o Gustavo Vai, Gustavo Qual é o número? Quatro, sete, nove, dez Ei, direção Vamos lá Sete Sete Vamos lá A sete está chamando essa Opa O que é isso aqui? Opa Vai, Gustavo Vamos lá Bambam Olha para mim, pai Bambam Calma Calma Esqueceu? Você acha? É, é, é mesmo Sensacional Boninho grita mais que a nossa diretora Daqui Fala no ouvido dele Fala no ouvido dele Pode falar no ouvido dele Vai, fala Eles estão levados Eles combinam Eles armam Quem vai fazer essa? Quem vai fazer aquela? Deixa eu ver Foi grande essa Daqui do programa Iiii A Kátia está aqui de cima? É O que é? Iiii Deixa eu fazer junto Iiii Assou Vai, vamos ver O que é a pergunta dele? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Se o programa era manipulado? Alguma coisa assim? Não, não Qual é a pergunta? Pera aí Pera aí Diretora Pois não, Gilberto Sopra no ouvido dele Vamos ver Pode soprar daí O Boninho É tão educado Quanto a diretora desse programa Essa câmera Você, Kátia Fala aqui Fala aí Kátia Você é muito simpática Não porque eu estou aqui não Sempre me tratou super bem Sem vergonha Alguns programas Olha lá Tem inveja do Gilberto Barros É mesmo? Que é o melhor sábado do Brasil Sábado Não, eu acho bacana vir aqui Inveja de mim? Você Eu sou o mais pobre Eu sou o mais feio Eu sei que você é rico Não vem de graça não De todos os apresentadores do Brasil Eu sou o mais forte É o mais rico É o mais rico É por volume É o maior de todos Mas você saiu bem Você falou Puxou o saco da diretora Sabe o que eu queria fazer? O que eu queria fazer no seu programa? Eu vou até falar ao vivo Mas e o Boninho? Eu quero fazer umas externas com você Vai fazer Vamos fazer O que você quiser nós fazemos Vai remeter a audiência lá pra cima O que você quiser nós fazemos Você que manda Agora e o Boninho? O Boninho? Alô Boninho, um beijo O Boninho? Tá lá me assistindo com certeza Eu falei pra ele uma vez Falei Amigão Você vai ter que me engolir Pai Vixe É grande Vai ter que ter fome Pra engolir um cara desse Garoto Bambam Tá solto O Brasil todo E eu Vou cobrar um cachê barato De DJ no seu evento Vou cobrar Sete mil Fazer um descontinho Pra tocar na sua casa Dá fé no Boninho Olha ali Não, fecha aqui nele Fecha aqui nele Agora Agora É isso assim Ele ficou muito bravo Quando você desistiu Do BBB Sim ou não? Ele ficou muito bravo Agora que você saiu Ele ficou muito Eu vou fazer uma pergunta Pra Kátia Pra Kátia Vou fazer uma pergunta em três O que você quer fazer Kátia Não faz do BBB Caiu Ela já me tolera Há vinte e tantos anos Mas que Eu tô perguntando Ele ficou muito baguá Porque você saiu da casa Ou não? Eu vou no popular É da tarde assim Vamos me dar uma Ele ficou muito puto Porque você saiu da casa Ou não ficou? Você sabe da audiência Eu não sei de nada Eu tô aqui perguntando Eu não sou O homem aqui da audiência Você quer audiência? Vem comigo Vem comigo pai Vem comigo Eu vou perguntar Eu vou perguntar Eu vou perguntar De novo O Boninho Diretor do BBB Ficou muito bravo Porque você falou lá Tô saindo? Fica Lógico Um beijo do gordo Uou